Música Quem tem de romance viajou nas ideias Me dando trabalho eu vou dar logo o papo Pra sua amiga mandei 13 letras Se jogar buceta eu vou passar o saco Regra severa tu quer mandar ver O camaro sequestra te passa a visão Dentro da nave rolou, cheque mate, o bondi já comeu, então pega o buzão Fazem perreco, botufo, sincero, nem vem de caô, tô lavando minhas mãos Fã de rotina, comi mais uma mina, mais uma brinquita pra minha coleção Entusiasmo, achou que era brinquedo, mas vim seu desejo e fiz só diversão Bringou comigo, saquei, caçafado, brinquedo, pretino, germão, ilusão Fiz um escacho, baguncei sua mente, provei do seu corpo, feri o coração Pra aprender que não é com a chota que o cara malandro demonstra emoção Nós é do morro, convive com o certo, errado é cobrado, tamo na razão Nós jogamos tempo e se vim jogar sujo atrás ao nosso lado, seguro o rei jão Todas bandidas, a favor, pega o beco, nós tamo no trecho, nem vem de paixão Ela gama ou acha ruim de escutar, pro seu amigo tenta te avisar Não gama em mim que é problema, vento ou chora, me dá pena Olha pra mim, veja como que tá, como a sua voz não consegue escutar São várias mina na cena, e os vagabundo arrebentam Ela gama ou acha ruim de escutar, pro seu amigo tenta te avisar Não gama em mim que é problema, vento ou chora, me dá pena Olha pra mim, veja como que tá, como a sua voz não consegue escutar São várias mina na cena, e os vagabundo arrebentam Ei, 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 romance viajou nas ideias, me dando trabalho, vou dar logo papo Pra sua amiga mandei treze letras, se jogar buceta eu vou passar o saco Regras severas, tu quer manda ver, o camaro sequestro te passa a visão Dentro da nave rolou, cheque mate, o bonde já comeu, então pega o buzão Fazem perreco, os botufos disseram, nem vem de caô, tô lavando minhas mãos Fã de rotina, comi mais uma mina, mais uma brinquita pra minha coleção Entusiasmo, acho que era brinquedo, matou seu desejo e fiz só diversão Bringou comigo, essa queiga, safado, brinquedo, cretino, te armou uma ilusão Fiz um escacho, baguncei sua mente, provei do seu corpo, feriu o coração Pra aprender que não é com a chota, que o cara malandro demonstra emoção Nós é do morro, convive com o certo, errado é cobrado, tamo na razão Jogamos simples e fim, joga sujo, atrasa o nosso lado, segura o rei jão Todas bandida, pavor, pega o beco, nós tamo no trecho e nem vem de paixão Ela dama ou acha ruim de escutar, o seu amigo tenta te avisar Não gama em mim que é problema, vento ou chora me dá pena Olha pra mim, veja como que tá, uma só voz não consegue escutar São várias mina na cena, e os vagabundo arrebenta Ela dama ou acha ruim de escutar, o seu amigo tenta te avisar Não gama em mim que é problema, vento ou chora me dá pena Olha pra mim, veja como que tá, uma só voz não consegue escutar São várias mina na cena, e os vagabundo arrebenta Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?